Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 29 de julho. O plano de Deus para os mártires. A cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Apocalipse 6, 11 Por quase 300 anos, o cristianismo cresceu em solo regado pelo sangue dos mártires. Até o imperador Trajano, cerca de 98 d.C., a perseguição era permitida, mas não era legal. De Trajano a Décio, cerca de 250 d.C., a perseguição era legal, mas principalmente local. De Décio, que odiava os cristãos e temia o impacto deles em suas reformas, Até o primeiro edito de Tolerância, em 311, a perseguição não apenas era legal, mas difundida e geral. Um escritor descreveu a situação neste terceiro período. O horror se espalhou por toda parte, em meio às congregações. E o número dos lápis, aqueles que renunciavam à sua fé quando ameaçados, era enorme. Entretanto, não havia falta de quem permanecesse firme e sofresse o martir em vez de ceder. E, à medida que a perseguição crescia e se intensificava, o entusiasmo dos cristãos e seu poder de perseverança se tornavam cada vez mais fortes. Assim, por 300 anos, ser cristão era um ato de imenso risco para sua vida, posses e família. Era um teste do que você mais amava. E na extremidade desse teste estava o martírio. E, acima desse martírio, havia um Deus soberano que disse que haveria um número determinado. Eles têm uma função especial a desempenhar na plantação e encorajamento da igreja. Eles têm um papel especial a desempenhar ao fechar a boca de Satanás, que constantemente diz que o povo de Deus o serve somente para suas vidas melhorarem. João 1, 9 a 11 O martírio não é algo acidental. Ele não surpreende a Deus. Não é inesperado. E, enfaticamente, não é uma derrota estratégica para a causa de Cristo. Pode parecer uma derrota, mas é parte de um plano no céu, que nenhum estrategista humano jamais conceberia ou poderia projetar. E tal plano triunfará, para todos os que perseverarem até o fim, pela fé na graça de Deus. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br